Mas eu vou trazer aqui pra vocês algumas das razões que são as que mais acabam criando situações onde há negativas em processos de casamento. A primeira das questões que as pessoas se esquecem, eu acho que todo mundo deveria ler, é a sessão 2.1.2 da INA. Ela fala claramente sobre as pessoas que são inadmissíveis dentro dos Estados Unidos. Quais são os critérios de inadmissibilidade, quais são as características, quem são as pessoas que são inadmissíveis, a solicitação de visto ou a entrada nos Estados Unidos. Se você fizer parte de uma daquelas pessoas ali, daquelas situações ali, não adianta você casar com um americano, não adianta você se casar com o presidente dos Estados Unidos. Não vai trazer qualquer tipo de benefício e com certeza absoluta o seu processo vai ser negado baseado na INA, sessão 212, dizendo que você é inadmissível pra fazer aquele tipo de petição. Se você quer ir para se casar nos Estados Unidos, faça o visto cá antes, onde você vai pedir, que é o visto de fiancé, de noivo, onde você vai ter um tempo pra se casar dentro dos Estados Unidos e aí sim fazer todo o protocolo do seu documento. Faça isso com um profissional. Não vá muito nessas questões processuais pra assessorias, processos mais pesados, assim, eu acredito que visto de turismo, visto de estudante, mas alguns outros vistos mais pesados, algumas coisas mais sérias que requerem aí uma especialização maior, procure um profissional que conheça disso, tá? Se você vai fazer no Brasil, procure um advogado brasileiro, se você for fazer nos Estados Unidos, procure um advogado americano, com certeza absoluta ele vai saber te direcionar direitinho quais são os passos, qual é a estrutura que você pode seguir, quais são os melhores caminhos que você possa, que você pode seguir, que você pode fazer, com certeza o seu resultado vai ser totalmente diferente.